Em tantos mil hectares, milhares de acres, E a terra é de quem? Vamos seguindo pro espaço vazio Com as matas queimadas e as patas dos bois Na beira dos rios Nas cabeceiras se fala de tribos, Índios arretios Que só se vê quando sonha Nas noites de frio Estradas bem asfaltadas Arroz cor-de-rosa e leite azul Muita comida enlatada E tudo que é útil primeiro te abriu Vamos andando pro espaço vazio Com as matas queimadas e as patas dos bois Na beira dos rios O pôr do sol multiplica Cores violentas, laranja e violeta Muita poeira e fumaça Anúncio do fim Não tem segredo Não adianta ter medo Não adianta sair Acreditar em mil acres Na força dos fracos Ficar por aqui Ficar por aqui Acreditar em mil acres Na força dos fracos Ficar por aqui Acreditar em mil acres Na força dos fracos Ficar por aqui Ficar por aqui Ficar por aqui Ficar por aqui Ficar por aqui